Olá, meus amores e minhas amorinhas do meu coração, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, pessoal, iniciando mais um vlog aqui para o nosso canal. E no vlog de hoje, né, vou trazer para vocês, indo à feira para comprar peixes em Arapiraca, né? A feira da Sexta-feira Santa, que é hoje na quinta-feira, vou estar levando vocês comigo para vocês acompanharem um pouco dos valores, né, do dia, da minha andada em Arapiraca na feira. Vou trazer vocês comigo hoje, né, e já falar aqui com vocês sobre o meu sumiço, né, do canal. Estou um pouco sumida porque ainda estou terminando o tratamento da minha enxaqueca e é bastante sono que dá, que eu já expliquei em outro vídeo para vocês. Então, tenho um pouco de paciência que estou já voltando, né, falta pouco, pouco, pouco para me voltar com a ativa do canal e está vindo bastante novidades por aí, né, que vocês vão acompanhar no decorrer dos vídeos que eu for postando, vocês vão ver, né, e é isso aí, vou deixar de falar tanto e vamos para o vídeo. Pronto, ó, meu look é isso aqui, ó, essa blusinha preta, né, que ela é bem folgadinha, eu gosto bastante dela e ela é preta, mas ela é fininha, eu adoro ela, ó, essa calça azul marinho, né, uma sandalinha, ó, a vaianinha da Coca-Cola mesmo e vai ser assim, vou desse jeito aqui, porque é bem confortável, né, não vai fazer tanto calor, apesar que é preta, mas só que ela não esquenta, dá a impressão que vai esquentar bastante, né, mas ela não esquenta, que ela é bem confortável, bem frinha. Então, é, vai ser isso o meu look de hoje. Estou pronta para ir para a cidade, mas a minha mãe, é isso aí, quando estiver chegando lá eu gravo para vocês. Eu sou uma criança, a me sentar aqui um pouco, um monte de moito. É só um tabaquinho, é tabaquinho. É só um pouquinho. Um só? Um pouquinho, o que é que é? Um pouquinho, só um pouquinho. Ah, um desco, dá mais de um filho. Come, come. Um pouquinho, vamos lá. Um pouquinho, vamos lá. Olha o tomão desse. É coisa que ele, hein? Não, deixa aqui. Olha o tomão de peixe. Tá bacinho, hein? Tá bacinho. Tá bacinho. Bom, a gente já vem com o galo no dia de hoje. Tá tosse, tá tosse, mas é grandona, né? É, tá grande. Quarenta e nove também, quarenta e nove o quilo, quarenta e nove, quarenta e nove. 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 Quarenta e nove. Você acaba fechando. Explosos e atingir. É um cop mulher e 답 a que eleե. Que coisaности. Vê St MARK- Você sabe o quanto cem prontos aqui? É isso aí, cara. 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 É isso, 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 cara. É, 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 cara. e minha mãe foram pra feira e eu aproveitei pra andar um pouco mais deles e gravar um pouco de tudo lá que estivesse acontecendo que a gente estivesse fazendo eu resolvi gravar pra vocês porque já faz tempo que eu não tô gravando nada pra vocês por conta do meu tratamento, mas tenha um pouco de paciência me espere mais um pouquinho me aguarde mais um pouquinho que eu estou voltando na ativa por conta da medicação que tá sendo muito, muito, muito puxado pra mim, tá tomando a medicação durante o dia, com os afazeres de casa tá sendo muito difícil pra mim mas eu já tô finalizando, graças a Deus eu tô acabando essa medicação pra mim voltar à ativa com vocês gravar meus vlogs de rotina de casa de rotina de passeio, de tudo um pouco, só peço a vocês que me aguardem mais um pouquinho não me abandonem, continuem aqui comigo que vocês vão ter muitas novidades muitos vlogs maravilhosos pra acompanhar comigo aqui e é isso aí vou deixar de falar tanto e vir aqui finalizar esse vlog de passeio de feira livre que eu fui com a minha mãe como eu já falei e é isso aí espero que vocês tenham gostado já adianta aqui com vocês que se inscrevam no meu canal quem ainda não é inscrito quem já é agradeço de coração por fazer parte dessa nossa família que tá crescendo cada dia e graças a Deus espero que vocês tenham gostado deixa aquele like comentem, compartilhem que vocês vão estar me ajudando bastante, bastante no meu cantinho e é isso aí fiquem todos com Deus beijando o coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo se Deus quiser e tchau, tchau tchau